Se vocês tivessem noção da gambiarra que eu fiz pra conseguir colocar essa câmera aqui pra gravar esse vídeo, vocês iam dar like só pelo trabalho que eu tive. Oi gente, tudo bom? Eu tô muito sem tempo aqui pra gravar vídeo porque aconteceu a minha mudança pro Colorado, eu ainda tô me adaptando à nova rotina da família. Tô sem internet, tava sem internet agora que eu comecei a ter internet de novo, então eu tô tentando gravar os vídeos, mas tá um pouquinho difícil, mas vamos lá. Hoje eu vim gravar a tag AuPair Responde e foi criada pelo Cabide Colorido, a maioria das meninas que querem ser AuPair ou que já são AuPair já viram essa tag, mas eu queria responder porque sempre tem uma opinião diferente e sempre tem uma visão diferente e eu acho que é interessante, sei lá, pra ajudar as meninas que ainda não vieram. Então eu tô com as perguntas aqui porque eu tô usando meu celular com flash, mas a iluminação ainda tá uma bosta, mas que seja. Então vamos lá. Primeira pergunta, nome, idade e quanto tempo está ou ficou nos Estados Unidos? Meu nome é Fernanda, eu tenho 22 anos, eu estou há 3 meses e 4 dias nos Estados Unidos e é isso. Segunda pergunta, qual sua cidade e estado no Brasil e nos Estados Unidos? Minha cidade no Brasil, eu costumo falar que eu tenho duas cidades no Brasil, eu nasci em São Bernardo do Campo, mas eu considero Santos a minha cidade porque eu fui praticamente criada lá, a maioria dos meus amigos estão lá e quando eu fiz 17 anos eu fui morar sozinha em Santos, então eu considero Santos a cidade do meu coração e São Bernardo onde eu nasci. A minha cidade e estado aqui nos Estados Unidos, no começo eu era na Virgínia e na cidade de Chantilly e agora eu tô aqui no Colorado, na cidade de Highlands Ranch. Qual é a agência de AuPair e quantas kids você cuida e quantos anos? Bom, eu vim pela CI, pela Central de Intercâmbio no Brasil, que aqui nos Estados Unidos representa a AuPair Care. Eu cuido de duas kids aqui, na Virgínia eu cuidava de quatro, de dois, quatro, seis e oito anos, aqui eu cuido de duas, dois meninos, um ano e onze meses, vai fazer dois agora em dezembro e o outro acabou de fazer três. Qual é a coisa que você mais gosta nos Estados Unidos? Bom, eu já vi esse vídeo, várias meninas respondendo esses vídeos, falando que gostam da segurança daqui e não sei o quê, porque eu acho que os Estados Unidos, sim, é um país muito seguro, mas eu não acho que essa coisa que eu mais gosto aqui, eu não sou hipócrita, então assim, pra mim a coisa que eu mais gosto aqui é o preço das coisas, é tudo muito barato, tudo compensa, tipo, o valor do objeto que você quer comprar compensa se você for pensar assim, ah, se eu comprar no Brasil, meu, é o triplo. Então compensa. Eu gosto muito da facilidade das coisas aqui, facilidade de encontrar coisa pra comprar, facilidade de chegar num lugar, facilidade de comprar uma passagem, viajar dentro dos Estados Unidos é muito mais fácil do que, por exemplo, viajar dentro do Brasil. O que mais? As coisas que eu mais gosto aqui? Acho que é o preço das coisas. Qual é a coisa que você menos gosta nos Estados Unidos? Bom, sem dúvida nenhuma é a comida. Eu, pra quem não sabe, eu não como salada, nem verdura, nem legumes, nem nenhum vegetal, não como nada, nada, zero, tipo, zero mesmo. Então acaba que fica assim, meio sem escolha, né? Ou eu como macarrão, ou eu como hambúrguer, ou eu como pizza, ou, sei lá, eu cozinho meu arroz e feijão. Mas sim, no Brasil eu tava acostumada a comer arroz e feijão todos os dias, feijoada, estrogonofe, lasanha. Mas aqui eu acabo comendo bem mal, porque eu sei que também não ajudo muito, né? Porque eu também excluí metade dos alimentos aí, mas... A comida daqui é muito ruim, é muito ruim. Não tem sabor, não tem sal, não tem tempero. É só hambúrguer, pizza, batata frita. A batata frita daqui é ruim. O que mais? Arroz sem sal. Feijão é doce, o milho é doce, a azeitona é sem sal. Então, na moral, sério, não. O que o intercâmbio ensinou até agora? Pergunta número 6. Cara, sem dúvidas, o intercâmbio tá testando a minha paciência, porque, sério, eu sou muito impaciente, mas eu tô aguentando muito bem aqui. Uma coisa que o intercâmbio me ensinou até agora... Bom, como eu já morei sozinha desde os 17 anos, eu me considero bastante dependente. Mas eu sou muito ligada à minha mãe, então, assim, nunca fiquei muito tempo longe dela. Então, o máximo que eu ficava era uma semana, e aí eu ia visitar ela no final de semana. Aí eu ficava uma semana em Santos e ia visitar ela no final de semana. Então, assim, eu nunca fiquei muito tempo longe da minha mãe, então pra mim tá sendo muito difícil. Então, o que o intercâmbio tá me ensinando é ser mais ainda independente e segurar um pouco a emoção e a saudade, assim, sabe? Fora que eu tô aprendendo mais inglês, e como eu ter mais paciência com as crianças, e muitas coisas. Qual é o lado bom de ser au pair? Não sei, ainda tô procurando. Mentira, ser au pair é bom, eu adoro criança, mas, assim, eu já, depois, desde que eu cheguei aqui, eu já pensei e repensei se eu quero mesmo ter filho, porque é muito difícil, tem que ter jeito com isso mesmo. Se você não gosta de criança, meu, nem venha pra esse intercâmbio. Eu, assim, eu acho que o lado bom de ser au pair é você poder viver a cultura americana, você tá morando na casa dos americanos, você tá convivendo todos os dias com o americano, então você tá ali dentro da cultura deles, passa todos os feriados, com todas as datas especiais pra eles, e é um intercâmbio barato, então que você acaba recebendo um salário e estudando, então eu acho que é um intercâmbio que vale a pena. E o lado bom de ser au pair é isso, assim, é você poder estar dentro da cultura deles. E aprender com as crianças também, né? Oito, qual é o lado ruim de ser au pair? O lado ruim de ser au pair também é morar junto com os americanos. Porque você acaba morando com os seus chefes. Então, assim, por exemplo, eu trabalhava no banco quando eu tava no Brasil, e dava quatro horas, eu ia pra casa, eu não queria mais saber de finanças, de cartão, de fraude, não queria mais ouvir falar, meu, se alguém viesse me mandar uma mensagem, eu, tipo, ignorava, e lia no outro dia, porque eu não queria mais saber de banco, tava cansada. Então aqui, mesmo assim, acabou o meu horário, cinco e meia, tô off, eu ainda vou ouvir as crianças chorando, eu ainda vou ouvir a voz da minha host, eu ainda vou ouvir criança gritando e pulando em cima do meu quarto. Então eu não tô totalmente livre do meu trabalho aqui. Então, assim, às vezes, à noite eu vou na cozinha e vejo as crianças brincando, eu, me parece que eu ainda estou trabalhando, eu me sinto na obrigação de ajudar, entendeu? Mesmo quando eu tô off, eu me sinto na obrigação de ajudar. E se eu tivesse um emprego que eu não morasse, talvez não seria assim. E outra coisa, tipo, o lado ruim de ser opero é que por você morar com os seus chefes, você tem que ser restrito a muita coisa. Por exemplo, quando eu trabalhava no banco, se eu quisesse sair numa quinta-feira pra uma balada e ir direto trabalhar, meu chefe nunca ia saber. E aqui não, aqui eu tenho horário, tipo, eu não tenho, mas tem meninas que tem horário pra chegar em casa, tem meninas que não podem sair durante a semana, e você não pode ir pra balada na semana pra depois acordar sete horas pra cuidar de criança, porque teus rostos não vão deixar. Então, isso também é bem chato, você tem que se restringir a muita coisa, assim, você perde metade da sua liberdade. Nove, o que pretende fazer após o programa? Bom, eu não sei, eu ainda tenho há três meses aqui, eu ainda tenho mais nove meses, mas meu segundo ano, porque eu vou estender. Não sei o que eu quero fazer depois do intercâmbio. Eu tenho que terminar minha faculdade, eu não terminei minha faculdade, eu tranquei pra vir pra cá. Mas eu não sei se eu quero terminar, não é uma coisa que, assim, eu desejo muito, que é meu sonho. Eu não sei se eu vou trocar pro visto de estudante, querer continuar aqui, se eu vou voltar pro Brasil. Eu tenho o sonho de fazer o curso de comissária de bordo, e... eu sei que aqui nos Estados Unidos não precisa, pra seguir essa profissão não existe um curso que você tem que fazer, mas se eu voltasse pro Brasil, tipo, amanhã, eu com certeza ia fazer isso, mas... por enquanto, eu não sei. Deixe sua dica pessoal, pra quem quer ser au pair. Cara, venha com a sua mente abertíssima, porque você vai engolir sapo, você vai ter que aguentar de boca calada, você vai ter que ignorar várias coisas, você vai ter que muita paciência, você vai ter que fazer, meu, se desdobrar em 500, então venha com a sua mente aberta, porque a comida é ruim, a cultura é diferente, tem famílias muito boas, mas a maioria dos americanos são frios, eles não vão chegar, ai, linda, que... não, não vão, então, se você tá esperando uma família que te dê muito amor, cara, eu recomendo que você procure muito, e que você sinta mesmo que aquela é a família que vai te dar amor, porque não é assim. E... o que mais que eu recomendo? Meu, esteja preparada pra qualquer tipo de coisa, você vai aprender muito aqui, assim como você vai quebrar muito sua cara, e você vai sair daqui outra pessoa, com certeza, então a minha dica pessoal é venha, mas venha de mente aberta. Então é isso, meninas, hoje eu respondi a tag, eu vou tentar gravar mais vídeos agora, aproveitar que eu tô com um tempinho, vou editar isso aqui agora, eu vou postar agora, e... é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!